Por ser zombada e desprezada por todos de sua família, Meg Griffin tornou-se uma garota emocionalmente frágil em busca de amor e atenção. Devido a isso, ela é capaz de tudo para ser um pouco amada e aceita por alguém. E é por isso que no vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Meg ficou obcecada por Joe, logo após ele começar a tratá-la de maneira educada. Com isso, ela passou a usar as roupas de Bonnie e agir como se fosse a esposa de Joe. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com a Bonnie indo até a casa da Lois para falar que ia sair da cidade por uns dias para visitar o seu pai no hospital. Por isso, pediu a ela que cuidasse da filha Suzy e do Joe enquanto estivesse fora. Lois concorda em ajudar Bonnie com esse favor. No entanto, quando Bonnie sai, Lois vai até a cozinha falar com a Meg para dizer que Bonnie havia pedido a ela para cuidar da Suzy e do Joe enquanto estivesse fora. Meg acaba recusando, dizendo que não estava afim de fazer isso. No entanto, ela muda de ideia quando Lois mente para ela, dizendo que Bonnie achava a Meg muito bonita. Então Meg vai até a casa de Joe para informar que vai ficar cuidando dele até Bonnie voltar. Joe questiona se Meg tem experiência em cuidar de alguém com necessidades especiais. Meg revela que já havia trabalhado para uma senhora daquela rua, mas no flashback vemos que era o Peter que estava se passando por Meg para cuidar da senhora. A véia até pediu para ver se havia alguma assadura em suas costas, mas Peter olhou, viu aquela mancha enorme e ainda disse que estava normal. Com o tempo, Meg vai pegando o jeito e ajudando Joe em alguns exercícios. Joe agradece pela ajuda e pede desculpas por tê-la mordido. Meg aceita as desculpas e promete não mexer mais na tigela de Joe enquanto ele estiver comendo. Após essa conversa, Meg olha para o relógio e percebe que estava atrasada e havia perdido o ônibus. Mas Joe tranquiliza a garota, dizendo que poderia deixá-la na escola. No caminho Joe até tenta puxar assunto com a Meg, mas acaba não obtendo sucesso, já que os dois nunca foram próximos. Quando chegam no sinal, finalmente descobrimos como ele dirige a viatura. Ele freia assoprando em uma mangueira. E para dar a partida, coloca duas mangueiras em suas orelhas e faz pressão. Vendo isso, Meg começa a puxar assunto com Joe sobre a deficiência dele. Questionando se é difícil ser daquele jeito, Joe revela que não é nada fácil, mas ele diz que não pode baixar a cabeça para os problemas da vida, deve encará-los e seguir em frente. Meg começa a se identificar com Joe e diz que também vai tentar tirar proveito de seus problemas da melhor forma possível. Joe acha isso um tanto sinistro, mas a conversa é interrompida quando eles finalmente chegam à escola. Meg estranha o fato de Joe ter parado bem na frente do colégio, já que quando ela pega carona com outras pessoas, elas costumam deixar a metros de distância para não serem vistas com ela. Mas Joe acha tudo aquilo bobagem e diz que não se importa de ser visto com a Meg. Isso deixa a garota muito feliz. E ao descer do carro, um garoto aparece fazendo bullying com ela, perguntando se aquele cara era namorado de Meg. A garota encantada por ter sido tratada bem, confirma que sim, Joe era seu namorado. No outro dia, Meg chega mais cedo na casa de Joe. Ele questiona o motivo dela ter chegado naquela hora e por que estava tão bem vestida. Meg revela que queria fazer um café da manhã reforçado e o vestido era para ficar mais atraente para Suzy. Depois ela pergunta como estava o café da manhã, o chamando pelo primeiro nome. Ela começa a imaginar que se ele não disser nada, isso significaria que os dois se amavam. Joe em pensamento, estranha o fato de Meg tê-lo chamado pelo primeiro nome, mas decide deixar quieto, pensando que por ser a Meg, não ia dar em nada. E até se questiona sobre qual mal isso poderia causar. Logo isso se mostrou ser um grande erro, pois Meg acabou falando outra vez e começou a imaginar que estavam quase casados. De nada, Joe. Logo mais à noite, Meg passa a usar as roupas de Bonnie e cumprimenta Joe. Chamando ele de querido, Joe questiona por que ela está usando o vestido de Bonnie. E Meg revela que Suzy havia vomitado em seu vestido, e para evitar caminhar até sua casa, pegou o vestido da Bonnie emprestado. Mesmo aquilo tudo sendo estranho, Joe não se importa e permite que Meg continue usando o vestido. Quando Joe sai para pegar outro suco, Meg atende uma ligação de Bonnie, dizendo que o pai dela já estava bem e que voltaria à cidade no primeiro voo do dia seguinte. Meg fica desconfortável e mente, dizendo que estava feliz em ouvir isso e que já estava esperando por ela. Logo Joe volta perguntando quem era, e a Meg mente novamente, dizendo que era um trote. Joe diz que está acostumado com isso, pois já vinha recebendo vários durante o dia, mas nunca consegue descobrir quem é. Mais tarde naquele dia, Joe recebe mais um trote da mesma pessoa misteriosa. Durante a madrugada, Meg invadiu o quarto de Joe, pegou sua arma e as chaves da viatura. Com isso ela foi até o aeroporto da outra cidade. Enquanto Bonnie estava de costas, Meg foi de fininho e colocou a arma em sua bolsa. Logo depois, quando Bonnie passou pelo detector de metais, a segurança do aeroporto descobriu algo na bolsa dela. Ela negou dizendo que não sabia de quem eram aquelas drogas, mas os seguranças afirmaram que ela estava portando uma arma, e levaram ela para a prisão. Logo mais à noite, Joe decide levar Meg para uma churrascaria como forma de agradecimento pelo bom trabalho que Meg está fazendo em cuidar dele e da Suzy. Meg fica muito grata e pergunta se Joe estava pensando em ter outro bebê. Joe diz que ainda não pensou nisso, mas curtiria ser pai novamente. Meg fica muito feliz e diz que vai parar de tomar o anticoncepcional para poder dar outro filho a ele. Joe fica muito assustado e pergunta sobre o que ela estava falando. Meg desconversa e diz que estava agindo estranho por conta da TPM. Joe fica enojado e diz que aquilo era para ser algo divertido, mas o comportamento estranho de Meg acabou estragando tudo. Meg fica furiosa e diz que aquilo tudo era porque eles não se relacionavam há duas semanas. Joe fica irritado e diz que eles nunca haviam se relacionado. Com isso Suzy se assusta com a briga e começa a chorar. E para acalmar a garota, Meg começa a amamentá-la, deixando Joe completamente traumatizado. No outro dia, ele vai até a casa dos pais de Meg para falar com ele sobre o comportamento estranho da garota e que ela estava apaixonada por ele. Peter e Lois caem na risada. Dizem que Joe estava se achando demais, mas Joe insiste que Meg se apaixona facilmente. Chegando a lembrar da vez que ela ficou obcecada no Brian, Peter tira uma com a cara do Joe, dizendo que ela se apaixona fácil por um cachorro, não por um aleijado. Furioso, Joe pede para Peter pegar leve, e depois concorda que talvez ele tenha interpretado mal, pedindo desculpas pela inconveniência, e por fim decide voltar para sua casa. Logo após Joe sair, Peter comenta que precisa fazer uma ligação e vai até a cozinha para passar um trote para Joe. Apesar de todas as circunstâncias, inacreditavelmente o Joe não consegue perceber que é Peter quem está ligando para zoar com ele. Logo depois, Meg chega e começa a sentir que Joe esteve ali, pois reconheceu o cheiro e até mesmo o gosto dele. Com isso, Lois percebe que Meg tem uma queda por Joe e decide ter uma conversa com sua filha. Lois diz a Meg que ela não deveria estar apaixonada por Joe, pois não tinham nada em comum. Meg concorda, dizendo que entendeu perfeitamente o que a mãe quis dizer. Por isso Meg vai para a rua, e quando Joe está chegando com a viatura, ela fecha os olhos, se joga na frente do carro e acaba sendo atropelada por ele. Desesperado, Joe corre para prestar socorro a Meg. Ela então diz que agora eles têm algo em comum, pois acreditava que tinha ficado paraplégica. Joe, sem perder tempo, decide levá-la para o hospital. Lá o médico afirma que foi apenas um susto e que Meg ficará bem. Meg pede desculpas a Joe e diz que só queria arrumar uma maneira de estar próxima a ele. Então o Joe revela que já gostava e respeitava a Meg como se fosse alguém da família ou a filha de um bom amigo. Meg se arrepende de tudo o que fez. Agradece a compreensão de Joe e também pede desculpas a Bonnie por tê-la feito ir parar na cadeia. E esse foi o dia que a Meg ficou obcecada pelo Joe. Comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Essa história fica para o próximo episódio. Até lá!